Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal. Deixa eu te perguntar, você recicla tecidos sim ou não? Deixa aqui nos comentários. No vídeo de hoje você vai aprender como reciclar tecidos, porque eu vou dar várias ideias pra você ter mais criatividade e ter aí alguns insights pra começar a reciclar tecidos hoje mesmo e quem sabe já começar a fazer uma renda extra aí do outro lado. Topa? Então vem comigo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Steph, fundadora do site portalcriardeias.com um site com dicas e truques no mundo da costura pra facilitar a sua vida aí do outro lado. Então acesse agora portalcriardeias.com. E no vídeo de hoje separei várias ideias pra você começar a reciclar reciclar os seus tecidos aí do outro lado. Se você pensa que você só pode reciclar tecidos e fazer peças incríveis só com retalhos ou se você pensa que você precisa comprar alguns metros aí de tecido estampado e liso só pra você combinar e fazer uma peça legal de patchwork, você está enganada. Por quê? Porque no vídeo de hoje você vai conferir que não existe só retalhos para você criar peças incríveis. Então, bora pro vídeo! Nossa primeira peça é um porta-moedas feito com bolso de calça jeans. Sim! Ficou incrível! A pessoa teve a criatividade de fazer uma mini nécessaire, né? Um porta-moedas com um bolso de uma calça. E você pode fazer isso do outro lado também, tanto pra vender quanto pra dar de brinde nas suas peças. Olha que interessante que ficou! A pessoa bordou ali, né? Ou colocou uma aplique ali, colou uma aplique e também fez vários detalhes na peça. Que é a alça pra você colocar no punho, colocou um zíper da mesma cor da peça e ficou bem legal, ficou bem atrativo aos olhos. E você pode fazer aí do outro lado. Nossa segunda peça é nada mais, nada menos do que uma nécessaire com calça jeans. Olha que interessante! Sabe aquela parte de trás da calça jeans? Então, você pode pegar um molde, fazer ali na parte de trás da calça jeans e fazer uma nécessaire incrível. Olha só que interessante, né? Geralmente, as calça jeans rasgam o bolso, ou fica apertada, ou fica rasurada, ou alguma coisa acontece com a calça jeans ali na perna, na barra, ou de um lado do coso, ou num bolso. E você acha que tem que jogar fora, tem que fazer pano de chão, tapete. Olha que ideia interessante pra você! Pode fazer uma nécessaire e fica linda, maravilhosa. Fica bem legal! Outra ideia bem interessante é se você tiver vários retalhos de jeans aí, de várias cores diferentes, você pode fazer um tapete. Olha que legal! Você não precisa fazer um tapete só de quadrados, ou só de retângulos, ou unir vários retalhos, assim, a esmo, pra você fazer um tapete legal. Essa pessoa aqui teve a criatividade de fazer vários retângulos e fazer como se fosse uma parede de tijolinho, sabe? Então, colocar na mesma ordem ali de parede de tijolinho. Se você não sabe como é, é essa ordem aqui, entendeu? Então, fica bem legal pra você criar aí do outro lado também. E quem disse que jeans é só pra fazer bolsa, fazer tapete, ou qualquer coisa desse tipo? Olha que interessante que ficou esse jogo americano feito de... Perna de calça jeans! Isso! É isso mesmo! Sim! Você não precisa se limitar em só fazer tapete, bolsa, mochila de calça jeans. Não, nesse vídeo eu vou explodir a sua mente. Sim, vou sim! Então, você pode, sim, fazer um jogo americano com as pernas da calça jeans. Corta ali naquele tamanho padrão e faz um acabamento com uma costura criativa, faz ali, coloca uma renda em volta, mas você não precisa se limitar só em fazer tapete com a calça jeans, ou com os jeans que você tem aí do outro lado, tá vendo? Outra ideia bem legal é... Ah, Sté, eu tenho uma saia que ficou apertada, ficou muito apertada ali nas pernas, ou até mesmo uma calça jeans que ficou apertada e você não sabe o que fazer. Olha que ideia legal! Você pode abrir ali a perna da calça jeans e colocar um tecido em V e vira uma saia. Olha que interessante! Eu adorei, ficou bem legal! E esse tecido parece ser um tecido mais leve do que o jeans, né? Então, ficou bem legal e ficou bem arejado, ficou bem leve a peça. E você pode fazer essa ideia também aí do outro lado. Outra ideia bem legal é se você tem vários tipos de jeans e não sabe o que fazer. Então, eis a ideia. Uma peça de roupa, sim. Jeans, se você tem vários jeans aí, você pode pegar, unir de vários formatos diferentes e você cortar o molde ali com os jeans já unidos. E fica assim, tá vendo? Claro que essa peça já foi feita assim, né? Ela foi confeccionada assim, mas nada te impede de você criar uma peça desse jeito. Outra ideia bem legal são as bolsas. Sim, as bolsas jeans. Lembra que eu falei que você podia, assim, fazer outros tipos de coisa com jeans? Então, as bolsas são as mais tradicionais, né? Que a gente já vê aí no mercado com o jeans. E essa também foi feita com a perna de calça jeans. Mas tem uma coisinha a mais nessa peça. Sabe aqueles zíperes que não funcionam mais? Que tá com o dente quebrado ou que não tá mais legal? Pois bem, olha que ideia legal. É uma decoração com zíper, tá? Então você não precisa fazer só uma decoração com botões, uma decoração com retalhos, uma decoração com uma linha colorida ou uma linha cintilante. Não precisa. Então você pode pegar os seus aviamentos e reciclar eles também. Você não precisa se limitar só em tecidos. Você pode pegar qualquer coisa aí do outro lado e reciclar na sua peça. Uma prova disso é essa daqui. Que é a mais tradicional de todas, né? Que é a bolsa feita de perna de calça ou de calça jeans, né? E apliques com tecidos, né? Apliques com retalhos. Então essa bolsa aqui é a mais tradicional de todas elas. Por quê? Porque é um projeto tradicional que todo mundo pensa em fazer. Quando vê uma calça rasgada fala Ou eu vou fazer tapete ou eu vou fazer bolsa. Tô mentindo? Eu sei disso. Eu sei que você também pensa nisso. Por isso que eu fiz esse vídeo pra abrir aí o seu horizonte. Outra ideia tradicional também, mas que você pode reciclar os seus tecidos e não precisa ser só os jeans não, tá? É o avental. Sim, você pode pegar os seus retalhos. Você pode pegar retalho de jeans. Pode pegar retalho de tricoline. Pegar retalho de malha. Pegar os retalhos que você tem aí do outro lado. E pode confeccionar essa peça aqui ao lado. E claro que não podia faltar a tradicional mochila. Sim, por que não? Essa mochila aqui é feita completamente diferente das outras. Por quê? Porque ela é feita com retalhos de jeans. Então a pessoa pegou vários retalhos de vários tamanhos. Uniu um no outro. Fez aquele retângulo bem grande, né? Aquele tecido bem grande de união de retalhos. E cortou o molde ali e foi costurando as peças. E criou-se essa mochila. Sim, ficou bem legal. Ficou o padrão das cores e a combinação de tecidos, né? Por mais que seja jeans, mas ficou muito bem atrativo aos olhos. Eu adorei essa peça. E outra peça também que você talvez não tinha parado pra pensar é a capa de máquina de costura. Sim, você pode fazer com jeans, mas não só com jeans não, tá? Você pode fazer com jeans, com tricoline, com crepe, com jacquard. Você pode fazer com qualquer tipo de tecido. Desde que ele não estique. Por quê? Porque a capa da máquina, ela precisa estar certinha ali na máquina. Porque se ela esticar, ela pode ficar desalinhada ali na máquina. Então é bom que pra capa da máquina, você pegue tecidos que não estique. Outra ideia bem legal, se você tem retalhos pequenos, aí você pode abrir o horizonte pra qualquer tipo de tecido que você tem aí do outro lado, pra reciclar os seus retalhos, é o porta-chaves. Esse daqui é um porta-chaves bem bonitinho, onde a pessoa enrola ali o molho de chaves dela. E quando quiser, né, é até um chaveirinho, né? É até um chaveirinho pra você colocar ali na bolsa. Quando a pessoa vai ali abrir, ela abre ali o caderno de chaves dela, né? O rolinho de chaves dela, pega a chave e abre o que ela precisar. Depois desse mega vídeo, deixa aqui nos comentários qual dessas peças que você quer que eu traga aqui pro canal. Deixa aqui. Número 1 até a número 12, tá? Deixa aqui nos comentários. Qual peça que você quer que eu traga aqui pro canal? Lembrando também, se você não deixou o seu like, deixa muito like, porque isso ajuda o canal. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no botãozinho vermelho pra fazer parte da família. Me segue nas redes sociais, porque lá tem dicas exclusivas no mundo da costura. E você acompanha tudo aqui no ateliê em tempo real. Então, já passa lá pra ver as novidades que vai ocorrer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho